Crianças vivendo nas ruas, você já falou com uma delas? Me desculpe, não. O que está havendo? Pode me contar? Não, não deixou. Esse garoto é um deles. Seu nome é América. Essa é a sua história. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. América! Estúdio Original apresenta América. Estreia no sábado às 8 da noite no Estúdio Ionoborsal. Estreia no sábado às 8 da noite.